É aqui que eu amo É aqui que eu quero ficar Pois não há O Carmelho da FDH Lá no Rio de Janeiro Conheci tantas belezas Visitei tantos lugares De São Paulo a Fortaleza Conheci o Amazonas Tocantins e o Pará Mas não peço, não achei Por onde eu andei O Carmelho da FDH É aqui que eu amo É aqui que eu quero ficar Pois não há O Carmelho da FDH É aqui que eu É aqui que eu quero ficar Pois não há O Carmelho da FDH Eu nasci lá em São Paulo E cresci no Paraná Escutei todas as histórias O Carmelho da FDH É aqui que eu amo É aqui que eu amo É aqui que eu quero ficar Pois não há O Carmelho da FDH O Carmelho da FDH O Carmelho da FDH É aqui que eu amo O Carmelho da FDH